Vamos de novo, vamos de novo. Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, tudo certinho com vocês? Beleza? Estamos chegando aqui pra mais um vídeo no canal, onde a gente vai falar aí a respeito da vitória do Grêmio Esporte ao Brasil, projetar a tabela, falar de números, até porque isso é muito importante. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir pra você aqui, ó, aqui se inscrever no canal Rodrigo Oliveira Narrador, né, repórter, narrador, enfim. Se precisar, a gente faz aqui, vamos lá. Olha aí, ó, Rodrigo Oliveira, narrador, repórter da dupla Brapel, é meio estranho, mas a minha principal função é narrador, né? Mas a gente quebra um galho aí como repórter nesse momento. Nos últimos três anos aí, a gente tem sido mais repórter do que narrador. Minha página lá no Facebook, Rodrigo Oliveira, narrador. Também estou lá no Instagram, narrador Rodrigo. Se tu tem aí alguma empresa, quer fazer aqui alguma ação comercial com a gente, pode entrar em contato ali no direct do Instagram, que a gente faz aí uma parceria bacaninha. E também no Twitter, arroba narrador Rodrigo, que aí é onde a gente coloca mais algumas coisitas a mais, informações e também outras bobagens que a gente coloca lá. Bom, vamos lá. O Brasil venceu, 1x0, gol do Paulo Vítor, logo no comecinho do jogo. A escalação do Brasil, eu estou aqui com ela aqui, ó. Matheus Dogueira, Vidal, Leandro Camilo, Ícaro, Arturo, Rômulo, Bruno Matias, Mateuzinho, Neto Paulo Vítor e Júnior Viçosa foi o time do técnico Cláudio Tenkat. Vamos começar analisando a escalação. Bom, o técnico não tinha o Everton Dias, né? O volante. Então, o que ele fez? Ele colocou o Rômulo e o Bruno Matias posicionados, né? Pra serem ali os volantes, né? E colocou o Mateuzinho pra cima, essa válvula de escape do time. Mais uma vez, o Mateuzinho fez uma partida burocrática, né? Uma partida bem, mais ou menos, do Mateuzinho, né? Mateuzinho é aquele jogador que é a convicção do técnico, né? É aquele jogador que tu sabe que ele não vai te dar mais nada. Ele não vai te acrescentar mais nada. Mas ele tá ali no time porque o técnico quer, o técnico quer colocar ele no time. Então, é paciência, né? Paciência. Mas a gente tá aqui também pra fazer o contraponto. A gente também tá aqui pra falar a respeito disso. Bom, o resultado, ele foi mais importante do que a atuação. E isso era o principal. Precisava de resultado. A atuação depois a gente vê. Mas, obviamente, com o resultado conquistado, a gente vai agora analisar a atuação. O Brasil, ele arranca o jogo ganhando e aí depois ele encontra enormes dificuldades pra conseguir se manter ativo no jogo. Faz o gol e adota a estratégia. Baixa as linhas e vai tentar jogar no contra-golpe. Aí o São Luís, que é um time muito bem treinado, pega a bola e começa a jogar a bola de lado pra lado e impõe algumas dificuldades pro time do Brasil. Por quê? Porque o Brasil não conseguia roubar a bola e não conseguia sair em transição. Não conseguia ter a velocidade. Não conseguia ter o toque de bola. Não conseguia ter a troca de passes. Então, isso dificultou e dificultou muito o Brasil nessa transição. Então, por isso que essa questão da atuação, ela é bastante pertinente. A gente precisa debater bastante ela. O Tenkat, na entrevista coletiva, ele não gostou muito do que foi perguntado pra ele. Ele foi pra uma linha de combate e eu acho que não é uma linha acertada, porque precisa ter o contraponto, né? A gente precisa... A gente não pode apenas concordar com o que o técnico tá dizendo. E aqui também, em Pelotas, não se tem a chapa branca, né? Chapa branca é a assessoria do clube, né? Tem que falar só bem. Aqui também a gente tá pra criticar naqueles pontos que a gente entende e que estão errados. Então, por isso que a gente faz também o contraponto. A imprensa é pra isso. A imprensa não é apenas pra passar pano. A imprensa é pra apontar... Aliás, a imprensa é pra falar aquilo que tá certo e aquilo que tá errado. Então, aqui a gente vê que o técnico não gosta muito de algumas contestações. Mas aqui a gente tá aqui pra contestar e pra elogiar quando precisa ser elogiado. E o Brasil, nesses 15 dias de preparação, ele não teve evolução. Ele não teve evolução. Os mesmos erros que foram apresentados nos jogos até aqui do Campeonato Gaúcho, eles apareceram de novo. Ah, mas o Brasil não teve tempo pra trabalhar. Não teve tempo pra trabalhar. Tem razão quem diz isso. Mas o Brasil teve uma série de decisões erradas que acabaram influenciando nisso. Por exemplo, na questão da preparação física. Se fosse o Walter Grasman ou qualquer outro preparador físico, esse cara já era pra estar aqui pra dar a pré-temporada. Pra dar o começo do jogo. Pra dar o começo da temporada. A temporada, ela é típica? A temporada, ela é típica. Você tem um monte de bengalas pra utilizar? Tem. E elas são, até certo ponto, aceitáveis. Dá pra aceitar essas bengalas, mas não dá pra se escorar nela. Até porque ela pode quebrar. Então, por isso que tem que fazer a minha culpa. O Tenkat, ele tem que ter esse entendimento de que o time, ele precisa evoluir e ele como técnico precisa extrair o máximo do time. Tá certo que o Brasil não tem algumas peças importantes. Não tem. Não tem algumas peças importantes. Mas ele precisa extrair o máximo desses jogadores. Ele precisa fazer os jogadores, pelo menos, ter uma organização dentro de campo. O Brasil tá sofrendo, em alguns jogos, de forma desnecessária. Por quê? Porque o time não tem a organização. Não tem um padrão que o Tenkat conseguiu dar pro time na Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores eram mais qualificados? Eram. Eram os jogadores mais qualificados. E isso joga uma responsabilidade também pra direção. Porque a direção, ela precisa entender que o ano, ele não é dividido. O ciclo, ele é contínuo. Então, você tem o Campeonato Gaúcho. Uma semana depois que termina o Campeonato Gaúcho, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente que o Brasil não vai pras cabeças no Campeonato Gaúcho. Mais uma vez. Mais um ano, o Brasil não tá indo pras cabeças no Campeonato Gaúcho. E isso só tem batendo na tecla aqui no canal. O Brasil tem que ir pras cabeças no Campeonato Gaúcho. Mas, né, vai ter um tempo aí depois de preparação. Os reforços vão precisar chegar. A gente já viu o Paulo Vítor um pouco mais inteiro, um pouco mais encorpado. Ele pegou um rabo de foguete, estreou no Clássico. Então, isso é importante a gente ter esse entendimento. Ele já estreou no Clássico, os caras fumando ele. Então, por isso que ele acabou não tendo o desempenho que se esperava dele. Bueno. Já em relação a outros jogadores, o Júnior Arvissosa. Teve até uma movimentação interessante, mas não teve grandes oportunidades. E aí vem o problema que o Brasil tem encontrado nos últimos anos com a peça-chave com o centroavante. Com o Camisa 9. E a gente vê depois todos eles saem daqui e estão se encharcando de gols nos campeonatos. Olha o De La Torre. O De La Torre é artilheiro da Copa do Nordeste. Ah, mas não vem com essa de que a Copa do Nordeste tem um nível inferior ao Campeonato Gaúcho. Não. Ou a Série B do Campeonato do Brasil. Não. O nível... São times que estão acostumados. Tem time de Série A, tem Ceará, tem Bahia. Enfim. E ele está conseguindo fazer. Tem Série B, tem CSA. Enfim. Então, são níveis bons para ele atuar. Só que aqui no Brasil, o encaixe e o modelo de jogo não tem sido bom para a Série Travante. Eu acho que a direção vai ter que rever isso. E o técnico, o Claudio Tenkat, vai ter que rever isso. Agora, o que o Brasil precisa? Precisa achar, ter a perspicácia de achar o meia da qualidade que teve o Matheus Oliveira. Vai ter que procurar no mercado. O Montanelli até disse que deu uma sondada no mercado paulista, mas os caras estão pedindo um absurdo. O Brasil vai ter que arranjar um meio termo aí. Vai ter que arranjar um meio termo, vai ter que arranjar um jogador de qualidade para chegar, jogar e agregar. O resultado foi mais importante do que a atuação. E a gente vinha falando, até fiz a live anterior e falei. Porque nesse momento a gente fala de resultado, depois a gente fala de atuação. Bom, o resultado vem, agora a gente tem que falar de atuação. E a atuação no Brasil, ela não foi boa. Vamos colocar aqui a classificação, vamos falar um pouco também em cima da classificação. Tá aí a classificação do Campeonato Gaúcho. A gente vê aí já Grêmio Internacional já lá na frente. Já sem nenhuma... Não vão ser alcançados, né? Ipiranga ainda joga na rodada. Ipiranga ainda tem uma chance, né? O Ipiranga tem que vencer as duas partidas, mas o jogo do Ipiranga é contra o Grêmio, né? Então, esquece aí que o Ipiranga vai conseguir chegar lá nas duas primeiras colocações. Bom, Grêmio Internacional já classificado, mas a briga é embaixo. Briga aí embaixo entre Esportivo, Pelotas, que estão dentro da zona do rebaixamento, Novo Hamburgo, São José. O São Luís tem remotíssimas chances de cair, assim também como o Brasil. O Brasil necessitaria de uma catástrofe pra cair, mas o Brasil aparece na sétima colocação, né? Vamos lá, então. Pro Brasil se manter sem precisar no último jogo. O Brasil precisa que o Esportivo não vença o Juventude e que o Pelotas, pelo menos, empate com o São José. Que aí o Pelotas vai a oito, pode chegar a onze. O Esportivo, perdendo, vai no máximo chegar a onze e o Brasil tá salvo, né? O empate do Esportivo, né? O Esportivo pode chegar a três vitórias, né? E tem menos quatro de salda. E o Esportivo não poderia vencer a última rodada, que é contra o Internacional, no Beira Rio. Então, o empate também já ajuda nesse duelo. Não acreditamos que o Internacional vá vencer o Esportivo, mesmo com qualquer time que o Internacional coloque. Então, virtualmente, o Brasil, ele tá na primeira divisão. Ele pode permanecer matematicamente nessa rodada, conforme esses resultados. Vitória do Juventude contra o Esportivo. E o Pelotas não vencendo o São José na partida de logo mais no estádio Francisco Novelleto. Caiu o Pelotas empatando ou perdendo, né? Pelotas perdendo vai a dez. Ainda tem possibilidade de escapar do rebaixamento, né? Porque o Novo Hamburgo já chegou aí a dez jogos. E o Esportivo, empatando, ele vai a nove pontos. E o Pelotas ganhando, contanto que o Novo Hamburgo e o Esportivo tropecem, né? Ele tem a possibilidade. Até uma derrota, o Pelotas ainda não tá fora matematicamente. Desde que o Esportivo não ganhe do Juventude. Se o Esportivo ganhar do Juventude e o Pelotas perder, aí o Pelotas está matematicamente rebaixado. Mas tá difícil, né? A gente chegar aqui e em todo ano tem que fazer contas pra que os nossos times aqui de Pelotas se mantenham na primeira divisão. Deixou o teu like aí? Então deixa o teu like. Vem junto comigo. Valeu, galera. Então tá. Forte abraço e até o próximo vídeo. A gente vai falar depois do jogo do Pelotas. A gente vai também projetar a última rodada do Campeonato Gaúcho, que ainda não tem data definida. Tem esse embrolho, esse problema, essa arronha aí que tem o Grêmio jogando na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Internacional jogando na terça-feira que vem pela Libertadores da América. Então a Federação Gaúcha de Futebol tá encontrando muitos problemas aí pra conseguir ajustar a classificação. Valeu, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.